Olá Brasil, Carlos Dias, produtor dos Trapalhões e compadre de... Que maravilha! Ainda continua o imbecil, o retardado, que ele não sabe que ele não tem história, eu nem vou falar mais o nome dele. Aliás, o podcast, vocês que brincam de entrevistar retardado também não passa de ser retardado, sabe por quê? Vocês não conhecem história e fica aí no estúdio, se é que é estúdio, dando risada um para o outro, tá ok? Tá dado o recado, vai no meu canal, nos vídeos anteriores e vai saber que é um retardado, que suja o nome dos Trapalhões, planta mentira, para passar para os imbecis que convidam ele, para dar essa coletiva que dizem, para levar a mentira como verdade. Então há uma diferença muito grande. Pessoas como eu que fazem parte da história, e um imbecil de um jegue que gosta de ganhar troco e ganhar moral em cima de um nome que nem foto com o quarteto tem. Aproveitando, falando de Deus, já que esse mesmo imbecil em vídeos anteriores tira sarro de Deus ao povo cristão, eu trago agora o meu amigo Átila Santana, amigo não, amigo e irmão. Átila Santana, uma amizade bonita que esses invejosos tentam ter e não conseguem. Átila Santana falando de Deus. Presta atenção à cenografia que ele gravou para mim. De fundo mar, que beleza! Lembrando que Deus realmente existe. Vamos ver o meu amigo Átila Santana com essa mensagem bonita para vocês que gostam de Deus e não ironizam como esse retardado que tenta manchar o nome dos trapalhões. Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até me deitar Eu contarei Das bondades De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que venho Eu contarei Das bondades De Deus Beijão, até a próxima!